Sejam bem-vindos ao Entre Livros, o ponto de encontro de leitores aqui na UnecTV. Se você quer incentivar uma criança a ler mais, fica de olho nas dicas do programa de hoje. Atualmente, as crianças já nascem mergulhadas em um mundo de tecnologia. Sendo assim, é um desafio inseri-las no mundo da literatura. Hoje, eu quero te mostrar que é sim possível traçar algumas estratégias para incentivar uma criança que mora com você ou que você conheça a ler mais e a, de fato, sentir prazer ao ler um livro. A leitura fornece diversos benefícios para as crianças. É através desse belo hábito que ela poderá adquirir um pouco mais de memória, além do aumento do vocabulário. O contato com esses personagens poderá fornecer a elas também um aumento da empatia, porque ela vai se conectar com a história que é contada nos livros. Além disso, estabelecer uma rotina de leitura quando se envolve com a família vai aumentar os laços afetivos, vai criar uma conexão entre pai e filho, mãe e filha, por exemplo. Primeiramente, é necessário começar pelo exemplo. Se você quer que o seu filho leia, é importante que você esteja sempre com o livro na mão, que ele te veja lendo. Porque assim, ele vai ver que é algo que faz parte da sua realidade. Ele verá que você realmente cumpre aquilo que você indica a ele, recomenda que ele faça. E assim, ele terá vontade de estar mais próximo de um hábito que também é importante pra você. É importante escolher livros apropriados para a idade. Não adianta oferecer um livro a uma criança com um vocabulário muito complexo, que ela não vai entender. Escolha algo que faz parte da realidade dela. Por exemplo, se você percebe que essa criança gosta de assistir desenhos com muita aventura, ou filmes que envolvem universos paralelos, que tal escolher algum livro que esteja relacionado a esse tema, mas que tenha um vocabulário bem apropriado para a idade da sua criança. Torne a leitura mais divertida. Imite os personagens, utilize de artifícios digitais, talvez vídeos ou ilustrações que podem tornar a leitura mais atrativa. Assim, você vai conseguir prender a atenção da criança durante a leitura, e isso fará com que ela sempre tenha vontade de retornar para o livro, porque é algo divertido. Tão divertido quanto estar na frente da TV ou utilizando algum jogo. Crie uma rotina. A partir de uma rotina, ali dentro de casa, você vai mostrar que é possível criar um momento de conexão. Já pensou se você, todos os dias, antes de dormir, ou antes de colocar o seu filho pra dormir, estabelecer o hábito de ler para ele algumas páginas, alguma história. Isso aumentará a conexão entre a família e também fará com que a criança crie o hábito da leitura. Assim, sempre que chegar a hora de dormir, ela se lembrará de pegar um livro e iniciar a leitura de uma nova história. Não saia daí! No próximo bloco, eu vou indicar alguns livros que certamente farão a diferença na leitura dentro da sua casa. O importante é motivar a criança para a leitura, para a aventura de ler. Ziraldo. Estamos de volta com o Entre Livros, aqui na UNEC TV. A infância de muitas pessoas foi marcada pelos livros do Ziraldo, o autor do Menino Maluquinho e de tantos outros livros, como Uma Professora Muito Maluquinha. É fato que essas histórias mexeram com o imaginário de inúmeros brasileiros. Atualmente, uma nova edição, incluindo os personagens da Turma do Menino Maluquinho e os famosos personagens do Maurício de Souza, a Turma da Mônica, está disponível nas livrarias brasileiras. 5, 4, 3, 2, 1. Mônica e Menino Maluquinho, em uma viagem no espaço, está disponível em todas as livrarias. E com certeza, vai agradar toda a família. Porque, gente, é muito divertido unir as histórias desses dois personagens, a Mônica e o Menino Maluquinho, em um único livro. Nessa história, eles vão fazer uma viagem para o espaço e viver inúmeras aventuras que envolvem, inclusive, o folclore nacional. Já pensou se, em uma viagem, fosse possível encontrar o ET de Varginha? É isso que acontece nessa história criada pelo Manuel Filho, Maurício de Souza e Ziraldo. Eu sempre fui apaixonado por poesia. E a poesia foi uma das coisas que me incentivou a adquirir o hábito da leitura durante a infância. Uma boa estratégia para se usar na sua casa é apresentar poesias para a criança e fazer, quem sabe, recitais com os amiguinhos ou coisas do tipo. Um livro que tem bons textos para apresentar para o seu filho é Lua de Rapadura, da Marilene Godinho. Nesse livro, a autora traz vários textos curtos e muito agradáveis, que relatam histórias e também fatos do cotidiano, que vão se encaixar bem na realidade das crianças que estão na sua casa. Também é muito importante apresentar livros com representatividade. Se você é pai ou mãe de uma criança negra, será muito bom se essa criança tiver contato com personagens com a mesma cor que a dela. Pensando nisso, Emicida e alguns outros autores criaram livros com essa temática. Às vezes, livros que não falam necessariamente sobre cor, mas que trazem protagonistas negros que certamente marcarão a infância da sua criança. E foi assim que eu e a Escuridão ficamos amigas. E Amoras são alguns dos títulos que têm feito muito sucesso entre as criançadas e que têm alcançado públicos cada vez maiores, justamente por trazer histórias que são muito próximas à realidade das crianças e por trazer personagens com muita representatividade. Emicida é um famoso cantor que agora se aventura também na escrita e que tem feito isso com muita maestria, já que os livros estão fazendo muito sucesso, não só nas livrarias, mas também nos rankings de mais vendidos. A leitura também é um momento de aprendizado, claro, sem deixar a diversão. Pensando nisso, a escritora Miriam Leitão criou histórias envolvendo um pouco da sua experiência com seus netos. Flávia e o bolo de chocolate e a perigosa vida dos passarinhos pequenos são alguns dos livros que a autora escreveu pensando na vivência que ela tem com os seus netos. Esses livros foram lançados em livrarias e contaram com a participação de diversas crianças de comunidades periféricas. Então são livros inclusivos e que estão agradando muito o público, viu? Apesar de a Miriam ser uma economista, uma jornalista muito bem conceituada, os livros infantis dela também estão fazendo muito sucesso e caindo no gosto da criançada. Pensando um pouco mais na literatura regional, alguns autores da região de Caratinga têm contribuído muito para a literatura infantil. É o caso do Ivanir Correia de Faria, um cara que tem boas sacadas e que produz livros muito divertidos que transmitem bons conhecimentos para as crianças. Um desses livros é Forvid, 19, Pandemia do Formigueiro. Nesse livro, o autor pensou em como seria se a pandemia de Covid-19 acontecesse em um formigueiro, onde as formigas ficam todas juntinhas. O autor fez, então, uma história cheia de conhecimento, assimilando a fatos históricos, atrizes, cantores, pessoas muito marcantes e que são importantes que as crianças conheçam e desenhos que as crianças podem colorir. O Ivanir também é autor de outros livros, como A Menina do Adeus, que vai fazer reflexões sobre a vida e que é um livro não só para as crianças, viu? Mas um livro muito agradável também para os adultos. E Os Galos Gêmeos de Barcelos, um livro que ele escreveu durante a sua passagem por Portugal e que tem uma história muito bacana voltada para a cultura desse país. Outro autor da região de Caratinga que tem escrito bons livros para o público infantil é o professor Eugênio Maria Gomes. Alguns desses livros são Sou Menina e Posso Ser o Que Eu Quiser e Peter, a Estrelinha. Bruce, o Imbatível, Perigo Eterno foi um dos primeiros livros que eu li. Esse daqui é ideal para uma criança com mais de 13 anos. Ele foi escrito por um pré-adolescente que criou todo o universo em uma história fantástica. Ele lembra muito a leitura de livros como Harry Potter, só que como uma escrita mais simples e jovem que com certeza vai agradar a pessoa que for ler. Todos os livros citados no programa de hoje podem ser encontrados em livrarias na internet ou diretamente com os autores. Nesse caso, é só procurar pelo nome deles nas redes sociais que eu tenho certeza que você pode conseguir quem sabe aí um livro autografado. O programa de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima semana com mais dicas de leitura. Até a próxima e fique ligado na UNEC TV. Tchau!